Agricultoras ligadas a vários movimentos sociais fecharam a entrada de uma usina em Porecatu, no Paraná. O protesto marcou as atividades do Dia Internacional da Mulher. Integrantes da Via Campesina e do MST, a maioria mulheres, chegaram cedo de várias regiões do estado e bloquearam a principal entrada da usina central do Paraná. Os manifestantes aproveitaram o Dia Internacional da Mulher para relembrar tradicionais bandeiras dos movimentos ligados à questão da terra. Eles pediram agilidade na reforma agrária, protestaram contra o trabalho escravo e contra a degradação do meio ambiente e disseram considerar excessiva a área cultivada com cana-de-açúcar na região. No noroeste e norte do estado, a monocultura da cana está gerando muita fome e muita miséria. Defendemos o modelo da soberania alimentar, que é a agricultura familiar.